Olá! Achei essa plantinha no canto do muro e resolvi plantar num vaso. É uma planta ornamental, muito bonita. Uma espécie de crote. Não sabia o nome, fiquei curioso e fui pesquisar. Descobri que o seu nome é Alocasia cuculata ou coração de boi, etc. Tchau! Um abraço para todos vocês!